Agora, na programação da Rádio Tana, aquele momento especial para os amigos da estrada. Está começando mais um minuto do caminhão. Fique por dentro das últimas notícias, histórias, dicas de manutenção e novas tecnologias. O reconhecimento facial promete revolucionar o mundo no futuro. Será capaz de substituir desde a nossa carteira até a chave de casa? Todos os dias, as empresas criam novos usos para essa tecnologia. A indústria automobilística é uma das mais empolgadas com a ideia. No ano passado, o minuto do caminhão falou sobre um detector de fadiga que aplica o reconhecimento facial. Foi inventado pela Denso. O aparelho detecta sinais de cansaço ou distração no motorista em qualquer condição, inclusive se ele estiver usando óculos de sol. Ao notar um problema, dá vários alertas e se estiver conectado a um tacógrafo com telemetria, também avisa a central. Agora, a divisão de carros da Volvo está desenvolvendo um sistema parecido para identificar se o motorista está bêbado ou drogado. O equipamento cruzará as imagens do reconhecimento facial com os dados coletados por um conjunto de sensores e radares. Após confirmar a situação, o veículo alertará o motorista e se nada for feito, a potência será reduzida gradualmente até o motor parar. Essa tecnologia será difícil de enganar, ao contrário dos bafômetros que travam a partida que podem ser assoprados por outra pessoa. Quer saber mais sobre o mundo dos pesados? Visite minutodocaminhão.com.br Aqui todo dia tem novidade O Minuto do Caminhão é um oferecimento de Spicer e Álvaros, a dupla imbatível em componentes de transmissão, suspensão e direção. Quem é do trecho já sabe, para ficar bem informado, a Rádio Dana é sempre a melhor sintonia.